O mar da lerna, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao pranto meire Fica esperta quando o nosso amor desperta O sol se desespera e se esconde lá na serra É, Madalena, o que é lindo se dividir Nem tampouco se admitir quem o nosso mundo divide Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Com a lerna, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao pranto meire Fica certa quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera e se esconde lá na serra É, Madalena, o que é lindo se dividir Nem tampouco se admitir quem o nosso mundo divide Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Força ou fraco, alegre ou triste Comparado ao pranto meire É, Madalena, o que é lindo se dividir Demó que é lindo se desespera e se esponde lá na serra Música Música